Cada coisa gostosa, bonita e com um grande desconto que eu descobri aqui no lojão, né Angela? Deixar a casa linda, vamos deixar? Olha, a vida é agora, hein? Tem que fazer as coisas agora, amanhã é amanhã, não chegou ainda, faz agora que amanhã, né? Vai estar tudo bonitão, não é melhor? Olha a cortina, gente, essa é uma cortina modelo Veneza com chale bandou de gobelém, fundo de voal e varão de madeira. Pode ser padrão mogno, cerejeiro ou embuia. Mede 3 por 2,80, sai quanto? Sai por 3 pagamentos de 157 reais. Ai, gente, já prontinha, tem tudo com varão e tudo. Ah, meu Deus, sem trabalho nenhum, pronta? Pronta, e outras estampas e outras flores também. É lindo. Gente, olha isso aqui que eu vi, olha, cama, mesa, banho, tapetes e rendas holandesas com 20% de desconto. Então, gente, por favor, hein? Essa renda holandesa é a coisa mais linda que tem, nossa, é um charme. Aqui, olha, e essa cortina de alças no varão, com forro e fundo de voal, chale de xantum ou cetim, completa. 2,50 por 2,80, 3 parcelas de... De 130 reais. Muito bonita. Essa romântica de voal, medindo 2,80 por 3, sai 3 parcelas de... De 58 reais. 58 redondo. 58, já teve mais desconto ainda do que já tinha. E aqui, pra terminar, se você ainda quer fazer a sua cortina, tem habilidade pra isso, o voal liso com 3 metros de largura, 3 parcelas de 1,64 o metro. Tá de graça. São dois endereços pra você. Avenida Guilherme Jorge, 394 na Vila Carrão e Avenida Moraes Costa, 116 na Vila Industrial. 61034966, tudo em 3 vezes, sem juros, só vai fechar no domingo, dia das mães, os outros dias vai estar tudo aberto pra você, te esperando aqui, escancarado, pra você ter uma casa linda, porque você merece, vem pra cá. Entendeu bem? Não tô pedindo, tô intimando, venha! Não tô pedindo, vem pra cá.